Bom, chegando né, pô, cansado pra caramba, não dormi um minuto, velho, nesse voo, nove horas de voo e não dormi um minuto, mas tô aqui já no trilho do Marcão, pô, já, pô, já, fez um cafezão aqui, ó, ele aí, ó, a Eliane aí também, ó, chama, não chama, tem que chamar, né Marcão? Pô, é isso agora, pô, a semaninha aí, curti bem, pô, e, pô, comemorar, né Marcão, pô, uma grande vitória aí, pô, é isso, agora tomar aquele café da manhã, então chama. É, é um homem aí, chama não chama, é. É, 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 é Um barulhinho, um barulhinho, um barulhinho, uma vez faz, uma vez faz. E... Fala rapaziada, beleza? Vocês conseguiriam nos ajudar comprando o número da nossa rifa para estar concorrendo a uma camisa oficial da Venom. Custa apenas R$ 3,50. Todo o valor arrecadado será reinvestido no canal para a compra de equipamentos e um microfone melhor para melhorar a qualidade do áudio e das dublagens aqui para vocês. Quanto mais números você comprar, mais chance você vai ter de ganhar. Acesse o link no comentário fixado. Muito obrigado a todos.